Olha essa coisinha mais fofa. É muito fofa, né? E o Luciano Huck diz que ela tem um gênio forte, né? Tem o gênio da mãe, né? Tem um gênio forte, tem muita personalidade. E a gente sabe que criança tem a pureza, né? Ah, tem. Isso a gente sabe... Lembra a cartinha que ela escreveu pra Deus? Pedindo pra Deus cuidar do avô? Coisa mais linda. Cuidar e curar. Com a pureza, honestidade, franqueza e desprendimento que toda criança tem e que indiscutivelmente a fé de uma criança... Ah, porque a fé é pura. Porque é uma fé que não tem o sinão, né? É. Olha que coisa mais fofa. Eu peço e pronto. Ele é uma cara da Angélica. Parece, né? É igualzinha, gente. Parece bem mesmo. Coisa mais linda de menina. Olha. E aí a gente fica imaginando, né? Uma menina assim... Não que os irmãos não estejam passando por isso, mas ela tá expondo mais, né? Mais expressiva. E as meninas acabam expondo sempre mais seus sentimentos. E amadurecendo antes também, né? Tem a foto da postagem que ela fez, Rafa? A gente tem um vídeo, Kátia. Kátia, na verdade é um bumerangue, né? Um vídeo ali mostrando essa cena linda, né? Da Eva. Olha lá. Oh! Olha que coisa mais linda. Com a mãozinha. A mãozinha mexendo. Não, e a mãozinha assim, ó. Cursinho. Pra cuidar. Ela nem mexe na mãozinha. Ó, que coisa mais linda. O amor cura, né? Nossa. Lindo demais, né? E a energia de criança, que é uma energia tão pura, que pôs o bichinho de estimação... Deve ser o bichinho que ela mais gosta. É, deve ser o favorito. Que é o leãozinho pra cuidar e tomar conta do avô. Tem coisa melhor que isso? Não, porque a gente tá se recuperando, né, Kátia? É lógico, dentro da normalidade que perde. Ele teve um AVC, é um acidente vascular cerebral, que a gente sabe. Olha os desenhos que ela faz, ela coloca tudo na parede. Os bichinhos, tem mais de um bichinho na cama, não tem? Não, tem um bichinho. E olha atrás, tem um papel verde, que ela desenhou alguma coisa que eu não consegui ver o que era. Quer ver? Põe o óculos aí pra você ver. Põe o óculos. Olha lá, você e a vó, eu disfarcei. Você e a vó, sim. Olha lá. Olha lá, tem um avô. É, parece que é um avô com um monte de coraçãozinho de volta. Que lindo. Que coisa. Na janela tem bilhetinho. Tem. Tem mais alguma coisa na cama, além do leãozinho? Vem vindo. Deixa eu ver, tem outro bichinho? Tem outro bichinho. O que é que tem? Ah, é a bolinha da fisioterapia pra ele apertar pra voltar os movimentos. Nem adiantou eu pôr o óculos, vou tirar. Ah, não, mas parecia um flamingo. Não parecia? É, como eu já vi essa bolinha pra fisioterapia, eu sabia que era a bolinha, mas parecia um flamingo mesmo. Oh, que bonitinho. Agora, que a Angélica, a Eva, o Luciano, os meninos, a família toda, continuem assim como sempre são, unidos, mas que saibam que a nossa família Melhor da Tarte também tá aqui sempre orando, não só pela família do Luciano Huck, da Angélica, mas por todas as famílias, pra que todo mundo consiga se restabelecer. E mais do que isso, que nesse momento as pessoas se unam mais, ao invés de se, né? Sim. Separarem e discutirem por coisas que não fazem o menor sentido. É o bem maior, né? Oh, que lindo. Família é a base, é o lugar que você sempre quer voltar. É verdade. Não importa o trabalho, a viagem, o prazer que você tenha fora de casa. É dentro de casa que as energias se renovam. Sim. Que o amor cura, constrói e fortalece todo mundo. Não, é muito fofa. E essa Eva, olha, eu vou lhe falar. Eu acho que ela vai acabar sendo apresentadora. Olha... Os outros dois, eu não sei. Mas ela... Tá demonstrando uma vocação. Ela tá. Tá. De desprendimento, de repente um poder ali de oratória. Ela é desinibida. Já tá no caminho certo. E quer saber? Gênio forte é bom sinal. Porque se você tiver um gênio fraquinho, vai ser Maria vai com as outras. E não dá certo. E nessa profissão, se você não sabe o que é, você dança logo no primeiro tempo. Isso aí. Tomei.